Bom, meu nome é Alexandre Torres Guimarães. Bom, eu me formei na parte de TI porque já desde quando eu comecei lá no Itaú, na década de 90, 97 para ser mais preciso, quando os computadores estavam chegando assim a serem utilizados, eu via isso como algo que teria um futuro, apesar que eu comecei como Contino, que na época era esse nome, que era conhecido, Contino, que é Office Boy. Então eu não tinha muita oportunidade de ter contato com aquelas telas verdes, mas eu tinha curiosidade. E muitas vezes eu ficava depois do horário para saber o que estava acontecendo ali, fui gostando, e aí desde então eu não parei, então eu vim estudando, estudando até hoje. Até hoje eu estou numa formação agora recente, que é da parte de gestão, que está mais envolvida com a área aqui, que é a área que eu trabalho, que é a área de negócios de TI. Então foi mais por isso que eu escolhi essa parte de formação. Dúvidas com relação à língua portuguesa, eu acho que é também mais ou menos como a Tchepo disse, é a parte com relação à crase, à pontuação, mais a parte escrita mesmo, quando você coloca porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento, esse tipo de coisa. Como a gente escreve bastante e-mail, então o que eu mais escrevo realmente são e-mails, para diversas áreas. A gente tem costume de descomunicar por e-mail, porque os clientes não estão ao nosso lado, eles estão em diversos lugares separados, e a gente se comunica através de e-mails. Então, o que eu mais escrevo realmente são e-mails. Como eu disse, o que eu mais gosto de fazer é viajar, apesar de não ter muito tempo para isso, mas eu gosto mesmo de viajar, eu gosto muito também de assistir filme, esse problema aí das séries, eu acho que é algo que está acontecendo com todo mundo, está pegando todo mundo, porque hoje é muito fácil. Antigamente você tinha que ir na locadora, alugar, hoje está tudo lá já, você já assiste diretamente na TV, então é mais fácil, você acaba ficando mais em casa. Apesar que eu gosto muito também de ficar em casa, eu sou bastante caseiro, mas eu gosto muito de viajar, eu acho que quando você sai de São Paulo, para qualquer outro lugar, você volta com a mente muito melhor, mais tranquila. Aqui o ritmo é muito frenético, e quando a gente vai para qualquer outro lugar, dá uma desacelerada, é bom. A história do meu nome, segundo eu sei, eu tenho um irmão chamado Cristiano, ele é um ano mais novo que eu, e minha mãe disse que existiam dois atores, na verdade eles tinham papéis, e um era o Alexandre, e o outro era Cristiano, os dois eram bonitos, assim como eu, então ela gostava dos dois, então um ficou o Alexandre, e o outro ficou o Cristiano, então espero que ele, realmente, acho que ele era, não conheci, não sei quem ele era, mas eu acho que é isso, pelo que ela me disse. Três palavras que me definem, bom, eu sou comunicativo, eu sou inteligente, e modesto, não, eu sou muito ansioso também, eu sou ansioso, é verdade, minha experiência profissional, então ela vem desde lá de 97, até hoje, comecei como contínuo, depois já entrei na parte de TI, apesar que eu passei por diversos ramos, eu saí de São Paulo, fui para Minas com uma expectativa, trabalhei até em leilão rural, mas depois voltei para São Paulo, trabalhei em bingo, fiz um pouquinho de tudo aí, mas o foco mesmo foi na parte da informática. A contratação aqui na BB Mafia, ela aconteceu meio que de uma forma inusitada, eu tinha acabado de ir em uma entrevista lá na Barra Funda, e parecia que não tinha ido muito bem, eu gostei até mais da empresa, mas eu acho que eles não gostaram de mim. Então eu estava voltando para casa, normalmente, falei, bom, vou voltar para casa, quando eu estava chegando no metrô, aí me ligaram, perguntando se eu poderia ir até o Ibirapuera, que ainda era no Ibirapuera, e aí eu fui no Ibirapuera, já me entrevistaram naquele dia mesmo, e naquele dia mesmo me deram a resposta se eu poderia começar na segunda, era uma quinta-feira. Então foi muito bom, porque é bom assim, quando você vai e já fala, você pode começar segunda-feira, porque muitas vezes falam, olha, legal, a gente vai te ligar, então você fica nessa espera de ligar, e muitas vezes não liga, e a gente fala assim, olha, liga, mesmo se for para falar não, mas liga, porque a gente fica esperando essa ligação e muitas vezes ela não acontece. É isso. Muito obrigado.